A CIDADE NO BRASIL 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 de satanás, não todos têm influência sobre a terra aqui, de maneira que nós sabemos com Adam, Eva, etc., é história, onde ficado dentro do mundo, e não nos adoram a oportunidade para que satanás tenha influência, mais influência sobre a terra aqui, onde pensei que não tem mais rei do mundo, etc., etc., mas é rei do sistema que isso influencia. Mas Jesus veio para liberar a terra, salvador, Jesus veio para salvar a terra e ser completamente muito bem, e nós estamos rezando, rezando aqui cinco minutos da Bíblia, com a Marta, e eu vou dizer para vocês, vocês têm que ouvir a parte de Isaac, para sombra, a gente que tem guerra na Rússia e na Ucrânia, a gente que vem com a terra, com a terra, com o fim do mundo, com o tempo de rapto, onde eu posso olhar para a terra, com a terra, com a terra, Pápia, vocês não forem deебicador, mas não são mes, mas quando não são mes, agora Jesus explica a morte, a quatro com a sequência de Isaac também. O que é isso, não é? Não espantam vocês, e depois não dali nada, e não está seme nada, para sombra, se me acontece, é a palavra de Deus, e eu sou bom bom de que tempo está, e eu sou bom bom que que nós temos quase. Então, vocês me querem motivar vocês para 5 minutos da Bíblia que eu vejo em Marta, vocês vão por app nós no 670 9626 670 9626 Então, vocês vão por subscrever, então também vão dar um nome, então vocês vão ver em grupo para vocês não vão ler a Bíblia. Nós vamos ler em 465 dias, mas é tique para sombra para dia, então para sombra, me saco assim, que me esteja que está caindo fogo, para sombra é speed, está alto mas se me hace menos, nós vai acabar até aqui 2 anos. Então essa é de pouco, não tem ideia. Pelo qual eu me repito que sei que é influência de o mundo que arranca assim que o mundo não pode olhar Deus no primeiro lugar mas mas não tem que olhar o sistema no primeiro lugar é o sistema que está governando o mundo aqui. quando pensei Jesus a Bíblia não sabe que isso é um pai versículo quando pensei Jesus a Bíblia passou a ativisar na Mateo 3 versículo 1 e de dia não é Juan Bautista bem e estava de predicar dentro de Rudeia bisando Repentir passou o reino de cheiro está cerca Repentir significa que eu não tenho uma explicação de que é Repentir que eu ouvi de cambiar boa maneira de pensar cambiar boa maneira de pensar de estar me acostumbrar com a influência do mundo me acostumbrar com a influência com Satanás a Bíblia e o me te gane e o que capte coisa aqui então é te sabe que o reino do cielo está será que é influência do cielo está aqui e está aqui na Mateo 4 Jesus a bíblia foi de tempo e Jesus começa a predicar Ibiza repenti passou o reino do cielo está cerca que é a mesma coisa que Juan estava a papia assim Jesus está a papia então vou te incomodar que Jesus está Jesus pero Juan había promovido a Jesus para abrir a mim então vou mirar Juan Jesus o maestro pero não vai discutir agora você vai captar então Jesus había a mesma palavra repenti que não compreende mas Pablo B não compreende ele diz na Romano Para apresentar o seu corpo como sacrifício. Exato, uma palavra assim na DIP. Para a sombra, nós não estamos sacrificando o nosso tempo para Deus. Nós não estamos sacrificando o nosso tempo para nos portar santo. Para nos portar aceitável para Deus. Qual está o seu serviço espiritual de adoração? O que significa que a nossa maneira de viver, de estar em tal sistema que está aceitável para Deus. Então, nós precisamos sacrificar o nosso tempo, a nossa maneira de estar. Quando há cinco minutos da Bíblia, há três versículos, o capítulo que eu vou rezar para o dia. Permita-me saber que você vai ver mais tantas películas, você vai ter mais notícias, você vai ver mais tantas coisas sobre a Facebook e a App. Em vez de ter três capítulos, não é só. Para a sombra e a influência do mundo, o sistema do mundo, de Satanás e o reino, é a arranca assim na dúvida que eu não tenho a força para sacrificar o meu corpo como sacrifício na Bíblia e Santo e para não estar aceitável para Deus. Então, no versículo 12 do bisabro, de Romano nantes 2, E não seja conforme o mundo aqui. Uau! Não seja conforme o mundo aqui. Que a gente não explica que o mundo tem esse sistema. Que a gente não mexe conforme esse sistema do mundo. É a influência do mundo. Para a gente transformar. Para o meio do renovamento de sua mente. Que a gente tem uma transformação aqui. Que a gente tem uma transformação. Eu vou mirar quanto panha, quanto cat, novo, cabelo, penha, ralas, peluca. Tudo isso eu vou mirar. Mas isso não significa transformar. O sistema não vai transformar. Como é que a gente tem uma transformação aqui. Se você gostar, mas agora eu vou transformar. Eu não vou me ensinar em baixo para mostrar quem você está. Você está a pessoa que você está. Você precisa renovar a mente. Como é que você está renovando a mente. Isso significa que você vai acostumar conforme o mundo aqui. Conforme o reino de Satanás. Conforme o sistema que está governando a terra aqui. Você vai me ensinar aqui com algo outro. Você vai me ensinar aqui com a palavra de Deus. Você vai me ensinar aqui com a palavra de Deus. Você vai comprobar o que é bom. Você vai me ensinar aqui com a palavra de Deus. Ideologia. Você vai me ensinar aqui com a palavra de Deus. Se você vai me ensinar aqui com a palavra de Deus. E o seu lifestyle, seu sistema de vida também é. que é uma coisa boa. Quando isso se muda, vou me renovar a minha mente. Quando vou te renovar com coisa boa. É boa notícia. Não é notícia. Essa notícia está bem e vai. Mas é boa notícia é a palavra e o céu que está tudo. Mas a minha palavra está para parar. Mas é isso é notícia. Mas é importante que eu vou passar a sua mão. Não vou me dar a minha cabeça inteira. Não. Mas é influência que eu não vou governar minha vida. Mas é uma consequência porque o que eu eu digo que Deus é só que eu Eu não sei que ele é um Israelista de Egipto, mas a economia de Israel é diferente para sombrar o primeiro-bombo de Deus. E se nós precisamos de ajuda a Deus, e se nós precisamos de sacrificar como um sacrifício vivo e santo, acessível para Deus, então nós governamos a economia. Nós não precisamos de nada. Nós não precisamos de um governo, mas o governo é um governo de terra, do mundo, do sistema, está governando. Então, na influência, está bem na escola, está bem no trabalho, está bem na media, está bem na turquinha, turquinha tem influência aí. Quando eu estou bebendo, tem um terra, mas tem dois reinos. E para eu compreender isso aqui, nós sabemos de Mateo XIII. Jesus, a papia tem uma parábola, para sombra tem um secreto, onde tem uma coisa espiritual, com uma nota de espírito, para não compreender. Mas eu pedi pai e papia, agora, para vocês se lembrar, para começar a compreender o que está acontecendo. De Mateus 13, você tem uma parábola de um sembrador. De Mateus 13, você tem uma parábola de um reino e não compreende que o malvado está bem e está arrancando o que eu quero sembrar no seu coração, vai para o que eu quero sembrar. Aqui na outra mira, é a parábola de um reino. Como é que o reino de Deus não está parábola de um reino aqui. Quando você não compreende isso aqui, você pode dizer que o reino de um reino de escuridão é bem influenciado e que está fazendo isso aqui fora de um reino. Porque o reino de um reino de um reino de um reino. Mas não é suficiente para a gente captar e pegar na gente. Então, a influência do malvado é a gente ancra de gente. Que a gente me ajuda a liberar. Pode ser que faça música. Ayer, meu pai fez oração. Não é uma pessoa que me ajuda. Então, agora eu vou fazer oração. Eu vou fazer a palavra de Deus. Isso é uma palavra de Deus. Aleluia. Mas agora eu vou fazer a palavra. Eu vou fazer a música mundial. Então, eu vou fazer a palavra de Deus. Eu vou fazer a palavra de Deus. Então, 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 eu vou fazer a palavra de Deus. Eu vou fazer a palavra de Deus. Minha senhora é hope Ou seja, é que eu não comecei a zoar Não importa, não é assim Mas a influência de música é Tipo de música é Mesta produzir essa carne Nós temos signa 20 Mas o povo pode compreender Como encarar esse sistema Então, eu tenho pensado Que esse sistema aqui Adorei até a religião Então, eu tenho pensado É só que se eu quero sembrar Riva de lugar Na terra de pedra É a gente que tem a palavra E a gente que recebe o gozo Mas se lembra E não tem raiz Dentro do mês Mas é temporário E agora surge A aflicção Ou perseguição Por causa da palavra Meshora E não tem raiz E não tem raiz E não tem raiz Então, eu tenho raiz E não tem raiz E não tem raiz E não tem raiz E sabe que tem que buscar a Deus, mas agora tem um problema, mas agora é o que vai. Então, é o que vai dar a costumbre, dar a influência com a lanta. É o que vai buscar o respaldo e não. Mas eu vou ter um pecado aqui. Então, eu vou ter um pecado com Deus para me apresentar o seu reino. Nós vamos ter um pecado mais de isso aqui no futuro. Mas eu vou ter um pecado para entender o que está acontecendo. Então, tem dois influências, tem dois reinos que estão influenciando o mundo aqui. E as carnes a entregar, nós mesmos, dentro da maioria, no reino de Satanás. Então, nós somos amigas, assim não é nossa nância, assim não é nossa lanta. Então, você pode ver que também tem religião, que você pode mirar, que não tem mesmo 10 mandamentos. Mesmo 10 mandamentos, todos nós temos 10 mandamentos. Mas o que você pode ver, é a mitad da mitad. Mas não é, e eu moro em toda a religião. Mas mesmo 10 mandamentos, tem 10 mandamentos. Você vai compreender o que é 10 mandamentos. Então, se você quiser, se você quiser fazer essa religião, onde eu vou aplicar esse mandamento, o mundo, o mundo, o mundo, o mundo está diferente. e o mundo, o mundo, é um dia, e o mundo, o mundo, quando eu, o mundo, o mundo, de riqueza da hoga e palavra e é a queda sim de uma fruta que many a walk it mostrava um nível mais alto posso botar tende pode ter a palavra pero bota meme jesu piana bota me made a henna cuta word gobernador de influência de satanás então o mundo está preocupação é um enganho de riqueza então esta hoga e palavra então bota duna fruta bota queda corre atrás de riqueza e se tem rico tem rico tem como make it pero dessa maneira de encarreta de cachorro não te põe um corna de lente onde é cachorro não te quer correr atrás assim não hope ineta vibra correr atrás de riqueza que engelho nota assim não tem que chegar na dia onde passou uma tal gente aí é que na riqueza assim onde o bocadão mente vai aplique você não sabe o que é que é a pessoa que é a raça você não sabe a forma que ela tem que ter rico pois pé algo em mente me cê e sabe que o dios tem um propósito para abrir sua vida e dios tem um visão para a bebida e tanto tempo não tem dentro de um bom propósito não pode compro de e fixão de bebida Talvez não saiba o papo aqui, mas não consegui. Na 23, mas é só que se minha avó sembrar aqui, de um bom terra, está errando que você tem a palavra e você compreende. Com a liberdade de uma fruta, também pode produzir algumas cem vezes, outras 60 e outras 30 vezes mais tanto. Quando eu vou compreender a palavra do reino, mas eu vou compreender a palavra do reino, anteriormente também é fruta real. Onde você vai contar uma outra parábola, dizendo que o reino de gelo pode comprar com um reino que sembra bom semelhante de sua cunhante. Mas enquanto o reino está para dormir, seu inimigo é bem, sembra semelhante de erva chimarrão, de trigo e a cor de sua comida. O reino está para dormir, seu inimigo é bem, sembra semelhante de sua cunhante de sua cunhante de sua cunhante de sua cunhante. E essa é a que maldade foi do mundo, então ela é bem, sembra semelhante de sua cunhante. Eu vou me entender, depois eu vou conseguir. Quando eu vou dizer que o reino de 16, eu vou fazer um reino de trigo e a forma de pússia, e eu vou dar um reino de que fica visto. E é esclavo de Edonha e disse que nunca bem disse, Senhor, não está bom semelhante para sempre com nós? De quanto tem que levar o chimarrão? E ela disse que é um inimigo a Rassizaki. Ele disse que é um bom caminho. Mas ainda pode depositar um semelhante, uma música, um vídeo, um texto. Mas ele disse que é um esclavo de Edonha. Por que ele entrou para ir e recorrer? Ele disse que ele disse que não. Para não suceder, enquanto você está a recorrer e levar o chimarrão, você arranca o trigo também junto com ele. Ai, ai, ai. Agora é um esclavo. Para sombra, se é arranca, o malvado não vai com ele. Ele disse que Deus tem medo, mas o medo está. porque ele disse que eles têm um charro, mas eles têm que ver. Ele disse que eles estão rodando e começar com elas. Ele disse que eles têm um charro e não estão forte. Ele disse que eles têm um charro que eles têm um barco. Ele disse que todos os bebemos, eles têm um Frame. E no tempo de cosecha, eu vou recorrer a hierba de marrom para mim e eu vou recorrer o trigo dentro da minha magasina. Aqui nós vamos fazer o fim do mundo e nós vamos separar a carne. Então, eu vou recorrer que essa coisa é o fim do mundo e a magasina é o céu. Mas, o fim do céu e o fim do nosso pai é o topo. Então, nós temos como elemento que o nosso pai é o céu, mas nós não temos no mundo onde o pai é o céu. E nós vamos nos preparar no mundo aqui. O nosso pai é o fim do céu, o nosso pai é o fim do céu também. Mas, para eu poder compreender, eu vou me dizer que o mundo, a sua influência está assim forte de repente aqui. Então, eu vou dizer que Deus está operando no nível espiritual. E se eu vou, que tem contato, comunhão com Deus, eu vou dizer que Deus está operando em Juan 4. Então, eu vou dizer que Deus está operando em Juan 4. Espirito e de verdade. Meu nome é Miriam, Gospel, concerto de Gospel, etc. Eu não me preocupo, eu estou contente com isso. Mas isso me impressiona, ou eu te aguardo assim de espírito e de verdade. Mas isso é impossível, se eu cantando um Gospel, antes depois, em uma noite, eu cantando um Gospel no Clube nocturno. Mas isso é impossível, se eu não gostei, mas eu não gostei, mas eu estou contente com o Gospel no Clube nocturno. Eu não me lembro, mas eu não me lembro, eu não me lembro, mas eu não me lembro. Depois eu acho que eu gostei do Gospel, não gostei do Gospel, mas eu cantai do Gospel. Eu não me lembro, eu não me lembro, mas eu não me lembro. Mas eu acho que o espírito é impossível de realmente ganhar um Lugão nocturno, nem casinos, nem etc. Então, você vai fazer o que você está fazendo. Deus está operando em nível espiritual. Pois o Deus é um Deus Santo. E me está botando a reza, então me diz o Senhor. Senhor, se não me reza. 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 Satan sabe precisamente o que a carne gosta. Então, a gente está trabalhando com a carne influenciada. Mas, se está botando o carnaval, depois, o que está a carne? E o músico da árvore, tu agafou. E depois, para dar a soma, me indo volando, toma chiniche. Chiniche, para Kiko. Chiniche, para Kiko. Oh, Senhor Jesus. Me quebrou passar um pouco, tá? E me saci, awe me ind. Me quebrou passar um pouco, me saci, awe me ind. E satanasa, Kiko e cani, tagusa. Canival. Satanasa, bombo. E sabombo. E in what a bing, kukos ng rubes. Demo bist, e de bing, kukos ng bom. Kukos ng kutasinti bom. E satanasa, Kiko e cani, taga-gabu. Tal, um, sofá, nantindihan ang kas. Tal, manera, zway ambat. Tal, manera, auto. Temar de auto, kipo tingko, e assim, não bota a conta. Media. No, nos nota treze, e noticia, manera, etá. Nos tinko tra, ribeirish, e rondo, dije, a se, untiki, excitement. Posso, mai yori, noticia, tabinde. Pero, or, mitreze, e bon noticia, e ne notas kucha. Posso, na, no, po, kucha, lo, kual, kuta, dije, spiritu. Pero, natas kucha, lo, kuta, dije, carne. Onto, misa, ting sensasyonlismo, ding, e cos. Posso, yori, tabong. Pero, pese, palaba, tabi-sabo, e inganyo, ding, e mundo. E inganyo, ding, fluensya. Onto, nostur. Nostur, anansi, din, pika, ken, nostur, po, a kaya, ding. Pero, oi, mi, indi, mi, kibisabu, kutiyos, amana su, unico yu, kuta, yesus. Pa, resgatabu, fode, e, influensya, din, e, mundu, haki. Amas kure, kulo, minoketa, influensya, mas, din, mundu, haki. Mamie, ro, pi, pai, perdi. Mamie, ro, pi, vai, malu. Non, tiki, mas. Non, un bia, mas. Anto, anto, atakla. E un bia, e, mas, e, e, notai, llega. Pot, in, gustop. Pot, in, gu, cambia. E, palabra, e, palabra, di, dios, abisabu, hau, e, me, hinta. Repenti. Pasombra, e, reino, di, dios, ta, sirka. E, it, at, hence, et, te, awor, ki. E, to, disponibul, pa, abu. Anto, la, ga, mi, abisabu. Abu, mens, no, pelibara, abu, mens, for, di, es,aki. Ta, pe, se, ene, botamara. Bo, ke? Pero, no, po. E, te, pe, se, ene, sus, abini. Te, pe, se, ene, sus, abini. Esus, no, sorry, esus, no, abini, pa, hasi milagre. Esus, no, abini, pa, pa, dis, pa, botar rico. Esus, no, abini, pa, mostrabu, si, no, el, abini, pa, si, bu, completo, bec. Po, so, e, intención, original, que, dios, tabata, tin, que, mundo, ha, ki. E, se, esus, abin, pa, trece. Non, salaga, e, mundo, influencianos, hollywood, no, ma, gaptur, e, cos, nahi. E, carni, sataná, sa, bom, bom. Per, ave, dios, tam, sa, bom, bom, kiko, e, remedita. E, remedita, e, remedita, Jesus. E, ave, minta, si, abotame, ke, wadu, libega, fode, e, sistema, di, e, mundo, aki. Si, abotake, da, biba, ibe, mundo, ki. O, sombra, mitame, te, baila, man. Mitame, te, landa. Anke, ku, notami, environment, et, 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 adesina, pa, piscar. Pero, tan, ten, ku, e, awa, no, drenta, den, mi, mi, da, safe. E, tan, ten, ku, e, influensia, den, e, mundo, no, drenta, den, mi, mi, da, safe. Y, ave, minta, si, abotame, kase, e, orashon, aki, mi, sa, gu, mi, tem, bu, tabai. Pero, si, abotame, kase, orashon, aki, si, bakom, de, e, palabra, e, kibisava, ave, minta, se, orashon, aki, kumi. O, li, sa, tata, non, skriado. Mi, da, gu, no, se, ku, mino, po, mas. Ma, pu, batu, sistema, peru, mino, aloga. A, ui, mi, da, gu, li, sa, ku, abo, so, pa, simi, kompletu, beg. Abo, so, pol, liberami, fodi, e, influensia, di, e, mundo. E, te, pe, sei, mi, da, reza, senyor, pa, upopo, denami, picanan. Pa, upopo, denami, pensamentu, nan. I, ku, po, denami, un, bidan, nobo. E, te, pedi, bu, senyor, pa, upopo, denami, mi, curaçoo, e, transformami, transformami, manera, di, pensa, transformami, pida. Mi, que, entregami, mesna, abo, senyor, e, reconocebo, com, o, mi, rei, e, sábado. Se, avi, min, te, ba, risa, e, orashon, aki, mi, te, resa, pa, abo, kwa abo, po, du, libera, fodi, e, sistema, di, em, mundo, aki. E, kwa abo, po, realisa, ku, dios, te, sunka, kriyabo, eti, un, plan, e, un, proposito, pa, upida. De, declara, kutum, malishon, kwa, wadu, poneri, babo. Maldishon, di, plaka. Maldishon, di, palabra, nan, kubonota, sirbi. Maldishon, di, abo, nunka, lor, no, bi,ra, nada. Mi, ta, kipo, tur, e, malishona, aki, ribo, po, bida. E, tu, pika, kuba, a, komete, dem, po, bida. Mi, ta, kisa, den, nomba, di, kris, jesus, pa, bo, po, du, libera, fodi, tur, etais, nanki. Monta, demoyo, lagalos. Lagalos. Poso, dios, din, tur, autoridad. Ribasielu, e, ribetera, aki. Yaui, mi, ta, mita, declarabu, su, li,ber. Comandei, palabra. Coda, tu, mu, contacto, comina, 6, 70, 9626. Dumei, co, cingo, minuita, den, bebo, mi, sa, que, ta, fuerte, pero, mita, yuda, wos, nam, mita, sosten, wos, nam, po, so, bom, meste, po, wotu, transformar. E, unico, cos, po, cambiabo, da, palabra di Dioos. E, si, ta, bo, noticia. Mi, alma, te, anela, y, tienes, sen. Dan, ki, pas, kuche, programa, 7, aria, di, rikeza. Bopo, sus, kribi, e, siguinos, riba, facebook, y, youtube, di, life changers. Si, botin, pregunta, of, ke, mas, informasión, bopo, ebnos, liberamente, a 670 96 26. Corabón, notin fe sin acción. Life changers, ta, presenta, 5 minuti, ten baibo, cu, vitni, Marta. Ban, leza, entere baibo, ten 465 dia. E, tur dia, vitni, lo, explica, un tiki, di lo cual, cu, no sa, leza. Si, botame, que, ta, parte, di, saci, mandanos un app. Na 670 96 26. Pa, assina, votame, por comprender, el baibo, mas, mio. Cinco minuti, en baibo, o, vitni, Marta. Simple. palabra. Tur dia, ribo, bottelefón.